Pesquisar as condições de extração de recursos minerais, analisar a viabilidade técnica e econômica para se abrir e operar uma mina e ainda avaliar a qualidade do minério são funções do engenheiro de minas. E aí, gostou? Quer saber mais dessa profissão? Então eu acho que a Universidade Federal de Ouro Preto tem o curso ideal para você. Criado em 1875, o curso de Engenharia de Minas da UFOP está vinculado à Escola de Minas e foi o primeiro curso de Engenharia de Minas do país com disciplinas específicas. São ofertadas 36 vagas para novos estudantes semestralmente e a duração total é de 10 semestres. No decorrer do curso, o estudante de Engenharia de Minas tem contato com vários ramos da ciência e particularmente geologia, física e química, focando na descoberta, na extração de minérios da natureza e na separação de matérias-primas minerais úteis daquelas sem aproveitamento. O aluno se capacita a fazer o planejamento e a supervisão da retirada de minérios do meio ambiente através das mais diversas técnicas. O curso conta com laboratórios de tratamento de minérios, desmonte de rocha, planejamento mineiro e geotecnia, com foco nas áreas de geomecânica, pesquisa mineral, geomatemática e simulação, processamento mineral, lavra de minas e economia mineral. O curso possui ainda diversas linhas de pesquisa, além de projetos de extensão envolvendo pequenas minerações e a comunidade, capacitando o aluno a atuar na docência, na indústria, em consultorias, em centros de pesquisa e em agências governamentais. Qualquer mina que você vai, em qualquer região do Brasil, do Oiapoque ou Chuí, você vai encontrar uma referência de trabalhos do pessoal de Ouro Preto, você vai encontrar ex-aluno do curso de engenharia de Minas de Ouro Preto. Nós provemos uma formação geral para o estudante. Ele sai aqui apto a trabalhar na indústria de mineração, mas ele também sai apto a trabalhar em centros de pesquisa e sai apto para seguir uma carreira acadêmica. Os diversos programas de iniciação científica incentivam isso. O conceito 5 no MEC é muito representativo para nós. Na UFOP, além da graduação, há o programa de mestrado e doutorado em engenharia mineral, formando profissionais especializados em lavras de minas e tratamento de minérios. A pós-graduação garante ao estudante uma visão crítica das questões ambientais. Se você se interessou e deseja saber mais sobre o curso, acesse o site ufop.br.demin e seja você também mais UFOP. Legenda Adriana Zanotto